Meu Deus amou, tem que ser todo lugar marcado Pra poder assinar o contrato Joga a vacina do meu lado, vai! Ele é todo seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu todo coração é seu Ele é todo seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Ele é todo seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Vamos lá, nunca fome das paredes Seu coração é seu Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Sofro de ressaca, avisa aí do teu orgulho que é a minha saudade E eu vergonha, viro a felicidade Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Eu te amo, mas eu sou de todo amor Eu sou muito bom, mas eu vou lutar Não adianta passar o tempo que passar Eu tenho a certeza que o mundo vai girar E a vida dessa vida chora, você vai devagar Sofro de ressaca, avisa aí do teu orgulho 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 que é a minha saudade E eu vergonha, viro a felicidade Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Ainda te amo, mas eu sou de todo amor Eu sou muito bom, mas eu vou lutar Não adianta passar o tempo que passar Eu tenho certeza que o mundo vai girar Ainda dessa vida, você vai devagar Oh, oh, oh Sofro de ressaca, avisa aí do teu orgulho